O fato ocorreu aqui na Brigadeira Eduardo Gomes, bem em frente ao Parque Anaói. Este veículo cá acabou pegando fogo. Graças a Deus já foi controlado por populares que de imediato puxaram uma mangueira aí. Neste exato momento chegando aí a equipe do ABT Tank. Graças a Deus ninguém se machucou. Mais um registro aí da nossa equipe de reportagens nesta noite de quinta-feira aqui na nossa capital. Avenida Brigadeira Eduardo Gomes, onde este Ford K vermelho acabou pegando fogo. O pessoal da SM-Tran isolou de imediato o local. Mas vale destacar que populares foi quem acabaram apagando fogo. Mas a equipe do bombeiros está aí. Ninguém sabe o motivo. De acordo com informações de populares, eles vinham e o carro do nada começou a pegar fogo. Ele estacionou o carro. Daí o pessoal correu para cima com o extintor, muita gente ajudando. Fica aqui rapidinho. A gente foi passada de informações aí pelo condutor do veículo em relação a este incêndio. Companheiro, nós íamos passando aqui no local e a situação já estava acontecendo. Já estava pegando fogo o carro. A gente só parou aqui para tentar dar um auxílio ao condutor aí. Mas até agora no momento não sabemos ainda. Tinha muita gente tentando apagar o fogo. Não sabemos quem é o condutor até o momento. Graças a Deus os populares conseguiram controlar o fogo, né? Graças a Deus conseguimos controlar o fogo aí a tempo e não tivemos nenhuma vítima. Só danos materiais. Graças a Deus. Então, Toqueu, obrigado pelas informações. Conversei com a gente da SMTran, que acabou de falar que ia passando aqui no local. Nossa equipe de reportagem registrando aí, ó, mais um incêndio na nossa capital. Como vocês podem observar, de acordo com informações aqui, o dono é aquele cidadão ali, ó, que está ajudando a equipe do Corpo de Bombeiros a levantar o capu do carro. Está aí. Lamentavelmente, nossa equipe registrando mais um carro incendiado aqui na nossa capital. Segundo informações, acidentalmente. Não tem nada a ver com incêndio criminoso. Com imagens de Laurivaldo Monteiro, Luciano Sobral, de volta para a TV Cidade.